Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, já vai deixando seu like aí no vídeo, se não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações, pois aqui no canal nós temos vídeos todos os dias para deixá-los informados. O Centro de Hidrografia da Marinha junto com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos revelou hoje e amanhã a chance iminente de ocorrer um ciclone no estado do Espírito Santo. E coincidentemente, amanhã teria um show da dupla Henrique e Juliano, na cidade de Vitória. Por nota, as empresas responsáveis pelo evento informaram que o show foi remarcado para o dia 18 de maio. Ainda de acordo com a empresa, o adiamento ocorreu devido ao mau tempo e a possibilidade de formação de um ciclone tropical na costa do Espírito Santo. Segundo informações do Centro de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o INEP, e do Centro Nacional de Alerta de Desastres Nacionais, o ciclone deve atingir o norte do Espírito Santo e tem a possibilidade de passar pela região serrana. Legenda Adriana Zanotto